E salve galera, beleza? Voltamos com mais gameplay de Chained Decoals. Vamos continuar de onde a gente parou. Eu lembro de ter dito que a gente provavelmente ia zerar o jogo nesse vídeo aqui, né? Mas eu acho que não vai ser nesse vídeo aqui não. Porque a gente tem mais uma side mission pra fazer em New Earnshire e tem Raminas Tower que é o final ali. Final mais ou menos, né? A gente não sabe se vai ser o final. Então provavelmente eu vou estar dividindo em partes isso aqui. Vamos fazer a missão da história aqui. Em New Earnshire, ver o que tem pra fazer aqui. Lá em cima tem uma missão. E depois a gente faz o final do game. Invade Raminas Tower, né? Vamos lá. Olha, um baú. Nossa, achei 11 baús. Quem estiver chegando no vídeo já mete aquele likezão, comenta e é isso. Nada aqui. Nada aqui, nada aqui, nada aqui, nada aqui. Olha quanta galinha, cara. Ué, e aí? Ah, não é aqui, não é aqui. Ei, você aí. Tá com vontade de fazer alguma coisa excitante? Ih, mano. Eu conheço um lugar onde a diversão de verdade acontece. Que tal? Vá pela porta no sul e bata seis vezes. Eles vão deixar você entrar. What the f... Ok. Tá bom. Ih, mano. Olha ali embaixo. Tá bom. Bater seis vezes na porta. Ok, né? É aqui, né? Provavelmente. Uai. Ah, já abriu. Rápido, entra antes que alguém perceba. O quê? Você veio sem saber o que é esse lugar? É o Mercado Negro. Agora vai, desce logo. Caramba, mano. O que será que tem aqui? Caramba, tem vários vendedores aqui. O que é que tem pra comprar aqui? Rainbow Ore, Emperor Hydra. Tem materiais aqui. Olha só. Moricalcum. Nossa, tem materiais aqui, mano. Enchant Carcass, Rainbow. Nossa, tem muita coisa aqui, cara. Os NPCs aqui vendem muita coisa, cara. A igreja está ajudando a reconstruir a cidade. Ainda assim, uma mulher precisa viver, né? Estamos vendendo coisas aqui por preços mais baratos. Ó. Então tem um Mercado Negro aqui. Que legal, mano. Que tipo de livro de anotações é esse? Está cheio de desenhos de Sky Armors. Mas eu nunca vi esses modelos. Hum. É de um artista que fica vagando. Ele desenha essas Sky Armors antigas e raras. Por toda a Eldreia. Antigas Sky Armors. Ele deve estar falando das armaduras Seraph. Hum. Você acha, Tonki? Infelizmente, o artista morreu em Cortara. Ainda há sangue em algumas páginas. Por isso que tem um desconto. O último desenho dele. Essa é uma armadura Seraph em Cortara. Caramba. E se ainda estiver lá? Temos que encontrá-la. Hum. O que tem de especial nisso? Armaduras Seraphs são construídas usando tecnologia antiga. Conhecimento perdido com o tempo. A maioria das unidades não está mais funcional. Mas algumas ainda funcionam. E são rivais de armaduras modernas. Elas são rápidas, ágeis, fortes e mais resistentes. Você realmente é obcecado em Sky Armors. É legal quando alguém é apaixonado por algum tópico. Então a gente vai atrás. Você vai comprar o livro ou não? Hum. Quem trouxe pra você? Com certeza foi algum ladrão. O artista não simplesmente caiu da montanha. Essa informação tem um preço. Sim. Pegue o dinheiro no esconte. Osric era o nome dele. Ih, mano. Aquele gordão lá. Né? Ah, não. Era um dos capangas do gordão, né? Ele trabalha pra um homem chamado Norgant. E você pode encontrar o seu acampamento no coração de Cortara. Hum. Vamos visitá-lo. Uma armadura Seraph funcional seria bem útil para o clã. De alguma maneira eu tenho minhas dúvidas de que dá pra negociar com ele. A Siena já sabe quem é, mano. É o gordão lá, galera. Então esse mercado negro é pra comprar materiais. Entendi. Eu pensei que essa missão Two-Winged Angel fosse ter algo a ver com o Killian. Mas ela tem a ver só com o fato da gente ter a Seraphs pra poder pegar, né? Talvez seja com a Seraphs que a gente pega aqui que a gente enfrenta o Kraken gigante. Tem uma luta com o Kraken gigante chamado Krakum que não dá pra fazer. Tu apanha que nem um desgraçado. E o tentáculo do bicho cura, dá dano. É uma luta extremamente difícil. Tentei fazer ela em off e não deu, não. Hum. Vou colocar a Siena no lugar da Lane, vai. Faz mais sentido com a... Com o que a gente vai enfrentar, uns bandidos. Pare, você não pode entrar. Saia imediatamente. Mas... Espera, Glenn. Eu tenho uma ideia de... Eu tenho uma ideia. Eu sei como o Norgan e o pessoal dele pensam. Eles não vão nos dizer onde a armadura está. Então a gente veio por nada? É claro que não. Eu tô com você. Eu vou conseguir a informação pra gente. Espera aqui. Oh, a Siena vai conseguir. O que você tá fazendo aqui? Ou não? Ah, tá. Vamos lá. Vamos lá, Siena. A gente tá com a Siena de novo. A criminosa. Ai, mano. Eu adoro a Siena, cara. Ah, olha só. Tem um guarda que usa óculos de sol e que provavelmente tá dormindo em algum lugar. Dá pra gente passar por ele. Em algum lugar deve ter alguém dormindo com óculos de sol. A gente pode ignorar ele. Ué, como é que eu passo por aqui? Ô jogo, troll. Ué, por que que eu vim pra cá se eu não posso passar por aqui? Que estranho. É um caminho sem saída aqui. Tá, vamos voltar. Ah, dá pra vir pra cá pra baixo, ó. Caramba, hein. Ô, vira pra lá. Vira pra lá. Como é que eu passo por aqui? Pra onde é que o cara tem que tá olhando? Fui. Ah, consegui. Ah, tem um cara usando óculos aqui, ó. Ignoramos ele. Hum, ele não quer vir aqui. Ele não acredita que a gente tem uma Seraph. Ele não sabe o que tá perdendo. Vamos achar outro comprador. É uma pena a armadura não poder ser ativada. Nenhum de vocês seria capaz de pilotar de qualquer maneira. Largue, vai lá pra fora e continue buscando por um cliente. Hum, peguei a chave, ó. Ah, me viu, desgraçado. Ah, droga. Passei. Hum, aquela caverna que eu não tinha como desbloquear antes, ó. Hum, então essa é a entrada traseira. Aí sim, Siena. Nunca pensei que ficaria grato por suas habilidades de ladra. Mantenha sua gratidão para si mesmo. Agora vamos encontrar aquela armadura. Caramba, cara. O que tem pra cá? Isso é um depósito, é? Nossa. Tá presa a armadura. Ainda funciona. Isso é incrível. Eu tenho que mostrar pra Haku. Isso me lembra de uma Sky Armor que eu vi no quartel general de Gundebranche. Parece diferente. Chegou o bandido. Chegou o bandido. Peguei vocês. Como você conseguiu? Ah, eu sabia que você estaria com os asas carmezins. Então eu fiz com que a informação sobre a armadura chegasse até o seu bando. Hum, então você nos atraiu até aqui. Eu disse a você. Eu quero vingança. Você machucou meus minions. Caramba. Tudo bem. Acha que pode nos derrotar? O negócio é... O negócio é... Na verdade... Mais do que meu desejo por vingança. Eu quero satisfazer minha ganança por dinheiro. O seu clã. Por que você não compra armadura? Hum, então quer vender pra gente? Nós achamos. Então é nossa. Foi perfeitamente... É um negócio perfeitamente legal. Hum... Quanto você quer? 50 mil arc. Eu tenho isso? Eu nem sei se eu tenho. Isso é insano. Siena. Isso é uma barganha. Acho que eles não sabem o quão rara ela é. Se você diz... Nós temos um acordo? Bom, pega o dinheiro. Vamos esperar no acampamento até então. Cara... 50 mil arc, velho. 50 mil arc não paga essa armadura, não. Essa armadura é lendária, é antiga, tecnologia... Esse cara é burro. Esse cara é tão burro. Ele não sabe o preço do negócio, não. Deixa eu ver um negócio. Eu tenho 74 mil, cara. Eu acho que dá pra barganhar com ele. Vamos ver. Não pense que eu esqueci o que você fez com a gente. Os caras tão putos. Me deixe em paz. Minhas mãos ainda doem. Aí sim, a Ana cortou a mão do carinha. Conseguiu os 50 mil? Ah, sim. Hum, muito obrigado. Foi muito bom fazer negócios com você. Mas Norgan, minha mão... Eu quero... Eu quero vingança. Cala a boca. Te compro uma prótese ou alguma coisa? Volte qualquer hora. Tenho certeza que temos mais coisas do seu interesse. Uai, já? Pegamos a armadura e acabou? Essa armadura parece similar à do Gawain. Ela ativou quando eu cheguei perto. É como se ela fosse pra mim. Hum... É, parece que sim. Armaduras Seraphis... Deveriam ser capazes de sair dessas correntes. Eu vou... Eu vou... Libertá-la... E aí podemos retornar. Já acabou, cara? Caramba! Ok, compramos a armadura. E aí? Ah... Beleza. Sky Armor. Nossa! Olha o nome. Baltazar. Maluco? Vou usar. Caramba! É bom com o que essa armadura? Eu vou continuar usando espadão de duas mãos aqui. Ela parece ser muito boa, ela. É, agora só sobrou a missão da história, galera, pra gente fazer. Vamos lá. Vamos dar início à invasão de Raminas Tower. É provável que tenha outras armaduras espalhadas por aí pra gente pegar também. Por favor, Guston. Junte-se a nós. Eu amo o rei e seguiria ele sobre qualquer circunstância. Mas isso está indo longe demais. Eu não me importo com os rebeldes. Mas nossas famílias estão lá. E os rebeldes não pretendem desistir. Nós antes fomos sete generais. Agora somos só três. Até mesmo eu não tenho mais vontade de rir. Você não concorda com a decisão dele também? Eu consigo sentir na sua voz. Uma coisa é matar o inimigo. Mas e a sua família em Tormund? É por isso que você está fazendo isso. Me desculpe se eu pareço... Me desculpe se... Eu pareço que eu discordaria de vossa alteza. Nós somos soldados do rei. A palavra dele é nosso comando. As palavras dele dizem para assassinar nossos próprios conterrâneos. Isso é completamente louco. Eu confio no rei. Eita, atacou ele. Caralho! Carriage! Maluco! Quebrou! Então, foi nisso que chegou... Minhas crianças e netos estão no palácio. Estão no palácio do rei. Ele não vai tirá-los de mim. Não ouse tocar no rei. Sua lealdade será lembrada. Caramba! Ele matou o cara? Mano! O general Kenrich matou... Alena, estamos indo. Vamos fazer isso agora. Sim, não dá para voltar. Eles traíram o rei, cara. Eles realmente mataram o carinha? Vossa Alteza! Uma mensagem chegou para nós. O inimigo está no pé da torre. Tem 100 homens. 100? Hum... Imagino se eles são ousados ou tolos. Mande nossos soldados para baixo para tomar conta deles. Sim, senhor. Oh, perdoe, Mr. Kenrich. Ah, sua espada está encharcada de sangue. Sai daqui, garoto. Você não viu nada. Sim, senhor. Hum... Qual o significado disso? Meu rei... Meu rei... Quantas vezes tentamos persuadi-lo? Por que não ouviu nosso conselho? Você levanta a tua espada contra mim? Contra o rei que você jurou... Lealdade? Meu juramento é seu. Mas o meu amor pertence à minha família. E os dois são... E os dois têm peso. E o resultado... Está aqui com essa espada. Fique parado. Drop... É, larguem... Dropem. Larguem suas armas, generais. Nossa, a mulher matou todo mundo com a língua. Você me odeia por planejar matar nossos conterrâneos. E ainda assim... De quem é esse sangue que está na sua lâmina? Você não tem razão. Nem o direito de exigir nada. Não pense que eu irei me render. Foi te dado um fardo muito pesado. Com uma idade muito... Muito jovem. Deixe-me... Lembrá-lo. Deixe-me aliviá-lo. Minha magia não funciona? Eu não posso fazer nada também. Você realmente acha que eu sou estúpido, não é? Acha que eu te dei poder... O poder do Grimório... Sem pegar um pouco também? Eu posso não ser capaz de usar os elementos como armas. Assim como vocês. Mas eu ganhei um poder muito especial. O poder do Soberano. Eu posso selar toda a magia em volta de mim. Maluco! Ele tem o Haki do Rei. Maldito! Você não é nada além de um demônio em carne humana. Seu pai teve sorte de ter morrido antes de ver o que você fez. Eu tenho certeza, meu general. Que você vai ver sua família logo, logo. General, o que é essa magia negra? Essa é... Essa é uma velha magia de verdade, general. Mesmo o Rei não pode selá-la. Acabe com isso, Guayne. Sim, majestade. Não, espere! Caramba, mano. A General Chiquinha morreu. Com a língua pra fora. É, cara. Caramba, traiu o Rei. Eu não imaginava que os súditos dele... Os generais dele fossem traídos. Nunca passou pela minha cabeça que isso fosse possível. Eu pensei que eles fossem ficar do lado dele... Pra sempre, sabe? Mas traíram o cara, mano. Eu não sei se eu acho isso... Bom ou ruim. Tipo... Me surpreendeu agora a história. Isso, me curar. Droga. Vamos cegar esse aqui. Pronto. Não vai bater em ninguém, otário. Vamos lá. Hornet. Não morreu. Tá quase. Nossa. Quanto dano. Quanto exagero, meu caro. Pronto. Morreu. Maravilha. Ela tá com Physical Resist. Vamos dar tiro nela. Nossa senhora. Sete mil de dano. Drone, suor. Matou. Caramba, cara. Minhas armaduras estão bem fortes. Oh, não. Peraí. Vamos voltar porque tem coisa pra explorar pra lá pro outro lado. É, foi bem que eu pensei, galera. Galera, a gente não ia zerar nesse vídeo por causa da exploração, né? Paris F... Olha, mais armadura. Pronto. Equipei na Siena. Deixar ela com a Siena. Nossa. Mais uma Merlin. Elemental Cannon. Caramba. Peraí. Só armadura roubada. H-Menon. Support Drones. Ether Cannon. Vamos colocar um Elemental Cannon nele. H-Menon é de suporte e tanque, não é? Essa Merlin dá... Magia. Vamos fazer o seguinte. Usa essa Merlin aqui. Pra você usar Elemental Cannon. Essa armadura aqui não é muito boa. Essa... Essa Seraphia aqui. Ela só dá magia. Não é tão boa. Vamos deixar desse jeito mesmo. Vamos embora. Aquela Seraphia que eu peguei que parecia um Anubis. Eu catei ela... Lá em Xambala, se eu não me engano. Ela tava servindo bem, mas... Essas aqui tão bem melhores. Essas 400. Eles dizem que esse é o prédio mais antigo de Valandes. Pra que propósito ele foi construído? Não é conhecido. Ninguém vem pra cá porque tá cheio de guardiões antigos. Eles parecem ter... Expulsado... Ter sido expulso por Taren. Acho que os níveis mais baixos estão cheios deles. Supostamente a torre vai mais fundo do que ela é alta. Caramba. Vai pro centro da terra. Sword and Shield. Olha, mano. Quanta arma boa. Aí que eu gosto, hein. Caramba. Muita arma boa. Vambora. Physical Resist. Vamos ter que bufar aqui uns negócios aqui. Vamos bufar a defesa em geral. Pra ninguém morrer. Tem dois porradeiros ali. Vamos quebrar a defesa da desgraçada. Hum, deu miss. Caramba. Agora que eu vi, mano. Tá de sacanagem. Tá me trolando, né, jogo? Vamos bater normal, então. Ô, jogo troll. Vamos lá. Energy Flow pra gente poder dar inact em todo mundo. Drone Swarm é até bom. Vamos dar shields up. Pronto. Deu zero a porrada da mulher. Beleza. Vamos lá. Inact. Deu miss na de trás, mas não tem problema, não. Cura todo mundo. Nossa senhora, mano. Drone Swarm vai ser até bom. Talvez mate ela. Vamos dar buff de ataque, vai. Dá blind nos da frente. Vai dar tudo certo. Windshot vai morrer. Pronto, morreu. Caramba. Quebra aqui a armadura. Foco gordinho aqui embaixo. Hum, multi-target. Dá veneno. Por que não? Aê, morreu. Fácil, hein? Foi bem fácil essa luta aqui. Ovelha F0400. Caramba. Ovelha é a que dá mais velocidade, não é crítico. É essa daqui. É essa daqui que a Siena usa. Tamo safe já. As armaduras que a gente tá pegando são do caralho, né? Pera, eu vim por aqui? É, eu vim por aqui. Vim por aqui. É por baixo. Vambora. Tem mais um baú nesse andar aqui, provavelmente. Nossa, três lutador. Vamos buffar a defesa. A gente vai apanhar aqui, galera. Como a gente vai apanhar aqui, hein? Vamos lá. Vamos atrair todo mundo pra... Atrair pelo menos um deles, né? Boa. Aquele ali vai me bater também. Aê. Buffa ataque. Vai lá, Glenn. Blind em geral. Quando eles tiverem com a habilidade de contra-atacar, eu dou inact neles. Até lá, o Blind é muito mais efetivo aqui. Vamos lá. Vamos cegar o de cima. Acho que eu vou até dar Poison em área. Poison vai ajudar bem mais. Vamos bater. Drone Swarm. Droga, me acertou. Filho da mãe. Na real, vou dar inact, mano. Poison é ruim. Se eles atacarem a Siena, eles matam ela. É melhor dar inact. Finaliza. Pronto. Morreu. Ahn... Tem que matar pelo menos mais um. Vamos matar esse daqui. Porque o de baixo não pode atacar. A gente mata o de cima. Toma. Caramba. Vamos matar eles no vermelho? É isso? A gente vai matar eles no vermelho. Dá pra matar no vermelho, se eu não me engano. Morreu. Pensei que ele fosse usar um ataque fodão, mas ele bufou dano. Tem uns inimigos que são, tipo, muito fracos. Eles... Só dão dano físico. Offensive drones. Caralho, hein? Vamos lá. Elemental offensive drones. Beleza. Agora ela tá muito mais forte. Pera, é pra subir aqui? Acho que é, não é? Não tem mais nada pra gente fazer aqui. É exatamente pra subir ali. Não tem baú também pra pegar? Vambora. Care Battles. Care Battles. FK 400. Cara, eu tô catando umas armaduras muito boas. Essa aqui é a Beerus da defesa, mas diminui a agilidade. Ah, ela é boa pro nosso personagem aqui. Acho que eu vou usar nele, mano. Vamos usar nele. Por causa do ataque físico dele, que parece ser melhor. H-Menon. Nossa, cara. Cara, é o festival de armaduras isso aqui, galera. O jogo realmente tá falando pra mim, ó. Pega isso aí que você vai precisar, cara. Pega logo. Nossa, olha aqui. É a primeira temporada de Baki. Cerrou, mano. Vamos lá. Defesa pra sobreviver mais um round, porque a gente vai apanhar aqui. Ela tem que tá viva pra ela curar. Energy Flow pra você. A gente tá fudido se a gente fizer errado. Nossa senhora, cara. Divide esse dano aí, maluco. Não bate tudo no Glenn, não. Ok. Ataque. Burrufa todo mundo. Burrufa todo mundo. Blinde em área. Boa. Blinde funcionou. Eles são fracos contra a terra, né? Toma. 4K na boca. 4K nativo. Vamos lá. Cura todo mundo. Raging on. O cara tá bufado, hein? Vamos lá. Esse cara tá bufadaço. Não tem muito o que fazer, não. Vou ter que dar dano em área aqui. Pronto. Dano em área dela é muito bom. Nossa, mil e pouco. Lembrando, galera. Essas armaduras aqui, se a gente tivesse no chão, a gente irão derrotar desses guerreiros, tá? É impossível. Você precisa das armaduras pra derrotar os guerreiros do Bakke. Morreu. Tá dropando coisa boa deles. Itens que dão mais drop raro. Coisa útil. Vamos lá. Toma. Se o veneno matar, não matou. Mata aqui. Nossa, cara. Morreu. Caramba, cara. Só porradaria, mano. Eu tenho que apertar alguma coisa aqui. Não, ainda não. Vou pegar elevador, ainda não jogo. Tá me trolando. Eu tenho coisas pra pegar aqui no meio do caminho. Vamos ver aqui. Não, não é aqui. É lá em cima. Physical resist. Os dois tem resistência física, olha só. Vou ter que matar eles com o drone swarm e com o lagartão. O lagartão. O patrão vai ter que dar muito windshot aqui. Vamos lá. Vamos lá. Toma. Toma. Do que que adianta usar energy flow aqui, né? Não pega em ninguém. Vamos dar blind no Scar aqui logo. Podia ter dado um pouquinho mais de dano se eu tivesse bufado, mas... Ah, deu misto nos dois ataques, otário. Vamos dar inact nesse merda aqui. Manter ele sem fazer nada, enquanto a gente ataca os outros. Cura. Drone Swarm. Vai matar um. Já diminui muito o dano que a gente toma, hein? Vamos lá. Vamos começar a bater forte aqui. Aí, morreu. Nossa, mas o de lá de trás tá loucaço, né? Vamos lá. Vamos só defender que não tem muito o que fazer aqui, não. Pronto. Acho que não tem porquê. Deixa eu chegar no vermelho, vai. Agora a gente vai dar... Agora vai esquentar mais e a gente ataca. Pronto. Não vai funcionar. Silence não funciona. Vai lá. Windshot. Não funciona também. Drone funciona. Caramba, não morreu, cara. Vou te falar. Esses inimigos aí são ignorantes, né? Defesa. Pronto. Morreu. Como é que eles criam um inimigo que é imune à magia? É bizarro, né? Graysaur. Nossa. Cadê? Meu irmão. Só coisa foda que a gente tá pegando. Só arma foda, cara. Só coisa roubada. Agora a gente usa o elevador e vai embora. Nós entramos no nível celeste. Parece que essa torre não tem fim. Me imagino pra que propósito ela foi construída aqui. Cachorrinho tá rosnando. O que houve, Crass? Cuidado. Ih, aquela valquíria lá, mano. O cão que salvou sua... O cão salvou sua vida. Maria! Não fique no nosso caminho. Não vamos... Não vamos nos perder nesses argumentos vazios. Eu vim matar você e nada vai mudar isso. Angar! Filha da mãe, velho. Caramba, tem três vagabundas com ela. Tá, deixa eu ver o que que eu faço aqui. Vou bufar a ataque nela, né? Oitocentos. Ah! Meu Deus, atacou duas vezes. Filha da mãe. Tá bom. Ataca duas vezes aí. Vai. Ahn... Ih, mano. Filha da mãe. Ah, ela tem Mirror Image. Então, por exemplo... Eu vou ter que dar mais ataques nela pra poder tirar dela. Essa... Essa defesa dela. É, não tem muito o que fazer. Vou atacar as Valkírias. Elas também tem Mirror Image. Eu vou ter que ficar dando ataques nela pra arrancar esses ataques. Vai, vai tomar. Nossa, olha o dano, mano. Te falar que ela não é... Ela não é tão forte assim. Ah lá, já tiramos a Mirror. Ela... Ela usou de novo. Filha da mãe usou de novo, cara. Pronto. Demo e Nakt nas duas de trás. Elas não vão... Elas não vão mais proteger. E a patroa delas. Ahn... Agora a gente tem que focar uma delas. Uma Valkíria tem que ir pro Beleléu aqui. Vamos lá. Morra! Eu quero tirar dela esse... Esse buff dela aí. Quase morreu, hein, bicha? E ela usou... E ela usou... Ela usou na chefona dela. Beleza. Pronto. Morreu. Acabou. Agora não tem mais quem conjure Mirror Image pra ela. Ela não vai mais conseguir... Desviar dos meus ataques. Vamos usar um Hornet aqui que vai dar uns 5 hits. Nossa, deu um só. Tá brincando comigo o jogo. Ela usou de novo, cara. Tá de palhaçada. Mano, que jogo troll, cara. Tá bom o jogo. Vamos lá. Vamos brincar, então. Vamos tirar dela esse aqui. Vamos ficar tirando dela esse... Esse Mirror Image pra gente poder... Pra gente poder dar... Dar Blind na desgraçada, né? Tem que ser no mesmo turno que a gente tira o Mirror Image. O turno que a gente dá o Blind nela. Se não, ela usa de novo, cara. É nesse turno agora. É agora. Vamos buffar pra trás. Pronto. Vai ser nesse turno aqui, galera. Vou tirar o Mirror Image dela. Eu posso silenciar ou posso dar Inact na desgraçada? Vamos dar Inact nela. Pronto. Ela vai ficar um turno sem fazer nada, desgraçada. Vamos fazer o seguinte agora. Buffa, ataque em todo mundo. Próximo turno a gente vai bagaçar ela. E soou meio estranho, né? Bagaçar. Filha da mãe. Ah, não, cara. Ela usou. Porra, cara. Tá bom. Tá, eu aceito que você use essa merda aí. Pode usar, vai. Chata pra caramba, cara. Pera aí, então. Deixa eu pensar aqui o que a gente vai fazer na desgraçada. Não tem muito o que fazer aqui. Vamos bater, vai. Você era a nossa camarada. Nós queríamos ser como você. Como pode nos trair? Eu tenho sido eu mesma. Lá atrás e eu ainda sou. Se você... Se você acreditasse em mim, você entenderia que aquilo não foi traição. Maluco. Teta de família. Daqui a pouco eu vou botar ela pra comer mortadela na calçada. Ah lá, Mirror Image de novo, cara. Tipo, ela... Não adianta, sabe? Não adianta. Ah, não tem muito o que fazer aqui. Vamos usar... Os shields up. Bate normal. Bate normal. Ela enche a barra de overdrive muito rápido. Ok. Cura todo mundo. Fala em espinha. Ainda bem que eu curei todo mundo. Deu da mãe. Toma. Blind não adianta nela. Mas vou tacar blind nela. Toma. Já que ela ataca duas vezes, né? Cegá-la duas vezes é útil. A gente chegou no overheat, mas ela só atacou uma vez. Defesa pra todo mundo. Ah, mano. Filha da mãe, cara. Usou de novo, cara. Mano. What the fuck? Vamos lá. Nossa, cara. É uma desgraçada. Não sai do vermelho agora. Não sai do vermelho mais isso aqui. Acho que nem faz diferença se vai ou não tá no vermelho, porque... Ela vai castar a mirror image. Vamos lá. Nossa, eu não pude atacar com o Glenn. Sacanagem. Ah, vamos lá. Ah, water shot de novo. Oh, derrotamos ela. Caramba, foi mais ou menos, hein? Lá atrás... Eu pus minhas mãos nos meus ouvidos... Pra que... Pra que eu não pudesse ouvir da sua traição. Mas você foi longe demais. Sua traição... É muito alto pros meus ouvidos. Perdoe-me, Maria. Mas eu tive que fazer. Perdoar o inimigo é uma coisa fácil. Mas perdoar uma amiga não é. Caramba, mano. Tadinha. Quantas mortes você vai... Vai ter na sua conta, Frederick? No seu joguinho sangrento? Maluco. Maluco. Doido. Tá doido, doido. Doido, 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 doido. Tadinha da... Da serva do Frederick. Tem que dormir com ele e lutar com as pessoas. Chegamos na sala dele. Aí está ele. Estranho. Não tem nenhum soldado aqui perto. É porque ele mata os soldados dele pra trás. Frederick, estamos aqui para pôr um fim em tudo isso. Seu plano vai falhar. Meu plano já acabou. E foi um completo sucesso, Celestia. Do que está falando? A antiga Princesa Celestia, dos Asas Carmesim, vai matar o rei cruel, Frederick. O povo vai carregar a história por todos os cantos de Valande. E em todo lugar essa notícia vai ser celebrada. Pelo povo de Taryn, diz Cânia e Gravos. Haverão celebrações por dias. Você ou talvez a Princesa Amália, que está do seu lado, vai pegar a liderança. Você vai manter o Reino Unido. O ódio entre os países não irá embora, mas... Eles não serão mais um problema... Eles... Eles terão mais capazes de trabalhar juntos. Está dizendo que o seu propósito... Era trazer ódio para si mesmo? Para de brincar comigo. Que isso, mano? Frederick! Não há outro caminho para a verdadeira paz. O fim de uma guerra ordinária... Tem um vencedor e um perdedor. Agora Valandes vai vencer... Vai vencer... Eu não entendi essa porra. Agora Valandes vai vencer como um buraco no seu novo Tirano. Vai vencer com... Ah, entendi. Agora Valandes venceu contra o Tirano. Gawain está lá em cima com o Grimório. Tenha certeza de que ele não vai usar de novo. Seu tolo! Ah, está ficando frio, Celestia. Cada noite eu sonhei... Que eu estava em uma caverna. Porque eu sou o único. O único com uma tocha... E centenas de pessoas me seguindo. Eles me empurram... E me seguram para ir para frente. Mas mesmo que eu consiga... Mesmo que eu carregue a tocha, eu não vejo nada. Eles me empurram passo a passo. E a cada passo eu tenho medo. Eu tenho medo de cair no abismo. Frederick! Eu espero que esses sonhos acabem. Celestia, perdoe-me. Eu poderia atrair o ódio do mundo inteiro. E isso não me afetaria muito. Mas o seu ódio... Ele machuca. Tolo, irmão! Caramba, mano. Ele esperava que eu perdoasse ele... Porque ele fez esses atos por justa causa? Redenção não pode ser... Conseguida... Depois de morto. Meu irmão fez coisas terríveis... E eu nunca vou perdoá-lo. Ninguém deveria. Não importa quais sejam as motivações dele. Ele deve ir para a história como um tirano que foi. Mas pelo menos uma parte pequena do meu coração... Eu vou lembrar dele como meu irmão. Vamos ir para cima. Maluco. O rei está morto e o povo dele... Ao que tudo indica, foi salvo de sua tirania. Mas o principal problema permanece. Precisamos matar os Vain. Chega! Falaver! Devolva a pedra! Eu acho que hoje em dia... Acho que hoje é um bom dia para... Tomar alguns riscos, não é? Minha amada June. E eu concordo 100%. Você sabe... Tem uma razão pela qual... Eu nunca tinha usado a pedra eu mesmo. Os Vain conseguem sentir o cheiro. Eles detectariam o ladrão imediatamente. O que está fazendo? Todas as minhas penas estão tremendo. O ladrão... O maldito ladrão tocou a pedra! Ele sabia o que esperar... Quando tocou... E fez mesmo assim... Ele está zombando de nós? Você terá sua morte, ladrão. Nós o evocamos. Nosso campeão... Lá no horizonte! O que é isso, cara? Mano, o que é isso? O que é isso, cara? A destruição do mundo de novo? Um gigante! E está se movendo pela terra! Oh! Eu devo ter deixado eles irritados. Glenn, pega! A pedra não tem poder suficiente para matar um Vain. Mas pode matar um dos seus minions. Se você absorver o éter, você terá poder suficiente para matar o seu próprio mestre. Quer que nós matemos aquela coisa? Você pode deixá-la viver, é claro. Mas aí você vai ter que limpar a bagunça que vai ficar em Valandes. Você, seu filho da mãe, cara. O cara enganou todo mundo, galera. Por que Valandes tem que sofrer assim? Quando tudo isso vai acabar? Valandes tem que sofrer assim. É isso. Vamos conseguir, Lene. Enquanto sonharmos com uma Valandes livre, podemos mudar o futuro. Enquanto tivermos sonhos, ainda há esperança. Valandes é um cemitério de esperanças. Não. Valandes é um jardim pacífico. Que você sonhou. Um jardim que está sendo destruído várias e várias vezes. Cada flor foi cortada. A grama virou carvão. Lene. Mesmo que todas as flores estejam queimadas, a primavera vai vir. Lene. Eu estou relutante em jogar o jogo do Gwain. Mas temos que parar esse monstro com um grande grimório, pelo que eu acho. Nós temos corrido atrás de tiranos e deuses falsos. Estamos nos arrastando na lama e na sujeira e no sangue. Só para serem empurrados de novo e de novo. Isso tem que acabar. Vamos usar o grande grimório como arma. A razão, no entanto... Será da mão de quem usa. E o bem-estar de todos. De cada indivíduo em Valandes. Não seramos mais observadores passivos. Vamos defender Valandes. Você está certo. Vamos acabar com o campeão dos Vy. Bendito, Glenn. Nós devemos ser capazes de chamar a Haku e a Himmelskaiser daqui. Fale para todas as unidades voadoras. Estamos matando aquele gigante. Maluco. Maluco. Que episódio foda, galera. Eu vou encerrar por aqui. Eu vou encerrar por aqui. Obrigado por terem assistido, galera. Falou. Tchau. Até o próximo. Vou zerar. Talvez a gente zere no próximo, hein. Ah, meu Deus. Esse jogo me engana. Tchau. 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 Tchau.